É, deu ruim Salve rapaziada, começando mais um videozão pro canal Mano, acabamos de chegar aqui em Londrina Está rolando um evento chamado Ultimate Drift Que é evento de drift né mano Cara, só carro louco pelo que eu estou vendo aqui agora Vou mostrar pra vocês um pouquinho aqui de como ele está Olha, o nosso bicarecão está lá na fila já Olha o 350Z Que da hora mano Deixa eu fechar essa câmera aqui que acho que fica melhor Pronto gurizada, assim fica melhor Câmera mais fechada, foca mais nos carros E fica mais da hora Rapaz Tua nave aqui mano Cê é doido BMW Silver E tipo, vem de drift né mano E aí meu amigo Barba Camargo tomador de pau Barba, cabelo e bigode E aí, vamos correr? Beleza? Bozinho, tranquilo, beleza graças a Deus Você está perdido aí? Ah mano, quem filmar esse evento de drift? Será que rola? Você não montou um pra você? Você é louco? Não estou conseguindo nem montar a música Vou conseguir montar Vamos lá gurizada, vamos mostrar pra vocês aí Os carros de volta aqui já O 300Z Olha o Xerife Barion Esse aqui é... Esse é top Mano, cê é louco Cê está doido E o Betinho já está logo aqui atrás Aqui o carecão E aí, carecão E aí, carecão Vai tomar tinta de novo do Barion Vai tomar tinta de novo do Barion Está vendo empurrar ele aí Mentira, carecão Olha, comemorar o Monster do Barion Vai largar com ele, careca Sério? Eu falei brincando e é verdade? Verdade Meu Deus do céu Coloca aí dentro, deixa aí Fica no aguardo Vamos lá, vamos lá E aí a garrafa? Está cheia? Está cheia, mas só que... Está quase no branco É, mas não tem... Você não esquentou ela? Não tem, cara Não conseguimos arrumar nada pra esquentar Puta, mano Se tivesse alguma chegada pra... Cadê o Dog? Fala, doga Ó, meu povo Como é que vocês estão? Ah, apareceu Lógico, né? Estrela, velho Não chega no começo da festa Não tem nada pra esquentar a garrafa? Cara, eu arrumei um maçariquinho daqueles de... E no roubo Desse tamanhozinho Eu falei, mano Até vou ouvir pro cara Vou acabar com o seu gás E não vou... Eu vou esquentar a garrafa, cara Foda, hein, mano Mas é isso aí, gurizada Vamos mostrar um pouquinho Pô, careca Até onde a gente pode ir entrando? Andando, lá pra dentro Pra filmar? Cara, pode ir tudo aqui Até ali, ó Até naquela tenda, ó Até naquela tenda, ó Ah Até na tenda, lá pode Até na tenda, pode Tá lá Tá, eu vou acompanhando você lá Pra mais uma vez depois O cara está tudo ali que tava Veio essa volta aí agora, careca? Oi? Veio essa volta aí agora? Não vi, acabei de chegar Não vi Não vi Você aqui? Olha lá, viu? Olha o caracão, ó Olha a minha linha de áudio, hein, careca? Dá um abração, cara Fazendo milagre a minha linha de áudio, careca Dá um abração, cara Dá um abração, cara Dá um abração, cara Um, sete, três Cadê? Qual que aí, careca? Aqui Meu Deus, careca Um, sete, três Nas minha linha de áudio Meu pai Meu Deus que olha Toma Vamos lá, grisada Vamos acompanhar o cara que tá ao lado Pra ele tá fazendo Olha o V8 aí, olha É bom Cheio de barião, grisada E participou de uma série que tem no Netflix chamado Hyperdrive Que aconteceu lá nos Estados Unidos Ele foi pra lá correr Foi da hora, mano Vamos 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 dar uma moto mesmo Então, não sei se o... Achei esse para ali agora, né? Eu queria ver o careca indo pra lá correr com ele E? O careca vai correr com ele Contra ele Barião Pertinho Mas não pode ir lá, vem na pista Tá? Achei pra ir lá na pista Pode ir lá na pista Pô, ele deu o uso, velho Olha aqui, pô Olha aqui, pô Eu já ia pra... Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Olha aqui Você não deu sorte de pegar o Carcinha? Eu vou pegar o Carcinha Tá Bora lá Ali é o seguinte, rapaziada Eles entram aqui pra esquentar o pneu Aí vai pra pista, tá ligado? Com o pneu já quente pra dar uma gripada melhor Bora lá, vamos lá ver Bora, caracão, bora, caracão Chacoalha Pior que o chão moiado, eu falava assim, hein? Aí ele esquenta o pneu pra dar uma gripada Aí depois parte lá pra pista que o bicho pega lá Bora lá Bora lá Eu, eu, meu amigo, que que é isso, mano? O carro do cara é bem forte, mano Olha o carecão aí, ó Coitado o careca agora, vai assombrar ele Vai assombrar o careca Vai assombrar o careca Não, 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 viado Rapaz do céu Ó, o Marião tá tocando o terror no careca, viado Cala a boca, velho Vai tocar o terror no carequinha agora Vai tocar o terror no carequinha agora Bora, cara, bora, cara Bora, cara, bora, cara Bora, cara, bora, cara Caralho, mano, que gosto, velho É legal Olha o barulho desse V8, mano Meu Deus do céu Não, e agora ele vai empurrar o careca O caralho vai sair já Ah, vai sair já Cara, é muito forte, mano Meu Deus do céu Meu Deus do céu Ué Caraca vai duas vezes Tchau Tchau Certo Tchau 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 Ó, vantagem pro careca aí, o cara rodou lá Nossa, abriu o capu, puta, mano, aí é foda, hein? Abriu o capu bem no meio do rolê É, gurizada, infelizmente molhou tudo hoje aqui Eles já cancelaram o evento por hoje Hoje que é uma sexta-feira, né, que hoje é só dia de treino E aí eles cancelaram o treino, na verdade, não é evento do treino E amanhã vamos torcer pra que o tempo melhore Pra nós ver o carecão lá dando show, né, mano? Vamos ver, vai ser da hora E aí, carecão, qual que é as perspectivas para amanhã, no sabadão? O bicho vai pegar? Parar de chuveiro já tava bom, né? O time de água, careca? Parar de chuveiro já tava bom, né? E aí, careca, o carro, como tá? Tá bom, então tá bom Já veio o IN7 já, né? Já veio o IN7 Como assim, não dá bichando Ah, mas o carro não puxa, né? É, exatamente Ia ser topo Mas foi da hora Tá ajudando pra brincar, tá ótimo É, tá bom Classificando lá e a data tá legal Já que você classificou, já, mano? Pronto, amanhã que é o Qualify Amanhã que é o Qualify É, e depois já vai pro Qualify Entendeu Aí, domingo, é as batalhas Amanhã cedo, né? Pula pra usar da cola, hein? Já vem pra cá Eu tô com o cronograma aqui, vou olhar daqui a pouco Então é isso aí, cara Tem um ômegazão também que chegou ali agora O carecão tá... O cheba tá tudo filé, graças a Deus Olha o nitrão ali, a garrafa de nitro Caralho, a gente tem que achar alguma coisa pra esquentar essa garrafa, né? Fazer fogo É, a parada é o seguinte, cruzado Ele tem que trabalhar o reloginho no ideal, mano Ou seja, o ponteiro tem que estar no verde Não pode nem ficar no vermelho, nem no amarelo Muito menos no branco, como tá aqui, né? Então ele está no verde, mano Ele manda a pressão topíssima Ah, o Douglas aí... Nada mais do que o Douglas pra explicar pra nós aí Como que é essa parada do nitro aí Eu tava explicando pro pessoal o seguinte Que o ponteirinho ali, ele tá no branco Ele não pode ficar nem no branco, nem no amarelo, nem no vermelho Ele tem que ficar no verde Exatamente Aí ele manda a pressão exata Pressão top de nitro pra dentro do motor E faz o carro realmente render o que tem que render, né? É isso aí, porque... Se você tem mais pressão, vai dar mais vazão de nitro Se você tem menos, vai dar menos Então você fala, pô, tem que estar no meio termo Qual que é esse meio termo? Existe uma certa pressão Que é a pressão estável Do funcionamento Que a garrafa, no limite Você pode encher até uns 30% da carga Em uma temperatura ambiente Ele costuma se manter ali entre 900 e 950 libras Então você pega hoje que deu uma esfriadinha A garrafa não tá vazia, mas hoje tá um pouquinho frio Aí a pressão cai um pouquinho Então o que você faz? Você esquenta a garrafa pra ela chegar na pressão Por quê? Porque o jicle que a gente colocou lá É baseado nessa pressão Nessa pressão de trabalho Que é a pressão nominal de trabalho Que é 900 a 950 psi Entendeu Então, por exemplo, o que seria outra alternativa? Ah, não consigo esquentar a garrafa Tá 700, tá 700, as litros 700 Bom, você pode botar um jicle um pouquinho maior Maior, né? Agora, aquela história Não, você esquenta a garrafa sempre Pra render mais? Não, isso não é verdade Se for, meu, se você quiser que rende mais Põe um jicle maior Entendeu, entendeu Então, o correto é trabalhar na faixa verde Do relógio que eu acabei de mostrar Isso, trabalhando na faixa verde Tá lindo e elegante Exatamente Show de bola E o que vocês colocaram de jicle nesse carro, Rápido Beto? Cara, acho que tá com 35, 28 Ou 37 com 28 É jicle pra 60 cavalos Acho que é isso Alguma coisa assim Cara, que da hora, hein, mano? Vocês vêem, garrafa É um projetinho turbo, né? Como vocês viram, é a garrafa aí Inclusive, esse kit aqui é o kit do Douglas Que é o kit Maus Nitro Gisado aí que precisar de kit Inclusive, vou deixar o link na descrição Quem quiser comprar aí um kit Nitro aí da Maus Nitro Só clicar aí na descrição do vídeo Vocês caem direto com esse cara aí Lá vocês compram o kitzão top Posso contar um negócio? Pode falar O Nitro no turbo tem uma característica muito legal Que acaba vindo até mais potência Sim Porque você gera mais gás de escape Você faz a turbina encher mais Encher mais rápido E aí vira aquela bola de neve Exatamente Então, tanto é que assim O cara quando faz um esqueminha legal Que o Betinho fez Você desliga o Nitro Chega num certo ponto Você tem que desligar O Nitro, Gisado, aqui Nesse caso aqui Do Chevette e do Betinho Ele é controlado pela FuelTech FT500 Aí o que eles fazem? Eles fazem o tipo assim Um exemplo Peno Kart Botão caça acionado Aí ele vai configurar Um certo RPM de início E um certo RPM de stop Ou seja Eu quero que ele entra Com 4500 RPM E feche Desliga a solenoide Um exemplo Com 6000 Então na hora que chegar No RPM tipo de 4,5 Aciona o Nitro Que nesse caso aqui Ele manda 100% né Douglas? Ele não oscila Ele manda 100% Ele tá on off Então aqui Um exemplo Bateu 4 Eu tô dizendo Eu tô dizendo só pra vocês entenderem Eu não sei qual RPM Que é o que eles trabalham Um exemplo Bateu 4,5 Ela abre E manda 100% Do que o gicleta Tá programado Na hora que chega No 6000 Um exemplo Ela fecha Ela desliga Aí vai só o motor Entendeu? Então é bem bacana Esse projeto de turbo De nitro Em carro turbo Que dá Dá muito bom E a gente já tem A prova aqui De que realmente Tá bom mano Porque o chevetinho do Beto É da hora Ô careca O que que tá configurado O seu nitro? Ele inicia com quanto E desliga com quanto? A partir de 2500 RPM Você põe o pé no fundo Até 6000 2500 RPM Ele aciona Quando você tá com o pé no kart E 6000 Ele desliga Ele vai só na turbina Aí vai só na turbina E o motor É um APzinho 1.9 8 bico Ah é um 2.0 Desculpa É um 2.0 8 bico Turbina É o que careca? Essa aqui Rotor 49 É 1.50 Rotor 49 Eixo 49,5 É um carrinho A turbina Que gera Seus 360 cavalos Vamos dizer assim De roda E ele deve Estar com isso Porque ele tá andando Com 1.7 kg Ele está andando com nitro E quando aciona nitro Vem 1.7 kg de pressão Sem nitro Esse carro anda com 1.35 1.40 de pressão Entendeu? Então tá aí Da hora Um pouquinho pra vocês Entenderem aí mais Sobre como que é a configuração E como eu falei Vamos finalizar esse vídeo por aqui Porque o evento O treino na verdade Já acabou E amanhã nós volto aqui Pra poder continuar A filmagem pra vocês aí Do evento Eu sei que muita gente Foi estigada aí no começo Porque a gente começou a filmar Mas aí caiu a água né cara Então teve que parar O treinamento Mas segue o resultado Compartilha o vídeo Deixa o like pra nós Se inscreva no canal E até o próximo vídeo Valeu E até o próximo vídeo